Música Estamos em direto de Nova Iorque, onde terminou hoje o Festival Woodstock. Temos também irritamentos connosco que vai aparecer dentro de segundos. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock'n'roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Gostaste, Rita? Sim, gostei. Este foi um dos maiores inventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo nesta reportagem, a partir de Nova Iorque. Bom resto de dia. O que é que gostaste mais aqui no Festival do Woodstock, Rita? Obrigada. Obrigada.